E aí meus queridinhos, como estão vocês? Tudo belezinha? Tudo top? Galerinha, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês como a gente pode ter a armadura do robozão lá da Crazy Run Isso mesmo, tem uns robozinhos lá dentro e a gente consegue ter a armadura dele, mano Fica ligado, se inscreve no canal, tu vai entender tudo nesse vídeo aqui E se inscreve e ativa o sininho, e ativa o sininho porque é importante tu ativar o sininho, meu querido É isso mesmo, e corre lá pro GuterGames, tem live, tem muito conteúdo também Se inscreve naquele canal, tem muita coisa divertida lá, demorou? Então, bora que bora que bora que bora pra esse vídeo insano, bora E aí pessoal, vou ganhar um baú já de cara aqui nesse minigame? Bora, bora ganhar um baú nesse minigame aqui, meu querido E bora, e eu queria, mano, será que a gente pode jogar? Vai dar de jogar, hein? Vai dar tempo de jogar nesse minigame Vamos lá, uma vez que eu consigo terminar esse aqui e jogar aquele minigame ali Porque, mano, tem que aproveitar, né galera, antes que suma todas essas nuvens aqui do céu E tudo mais, bem bonitinho E pá, bum, bum, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Então, meu querido, ó, não perde tempo Já falei pra todo mundo aí em outro vídeo também, né? Compra todos os itens de Páscoa, é isso mesmo Compra tudo, tá? Compra tudo, compra tudo Porque a atualização tá acabando Falta dois dias para acabar a atualização Então, hoje é sábado? Lá na terça-feira Terça-feira ou segunda-feira ou quarta-feira, né? Às vezes atrasa um pouquinho Na quarta-feira vai tá saindo e entrando uma nova atualização Então, como vocês sabem Quando vem nova atualização, vem coisa nova pro PK, né? Então, fica ligado Fica ligadinho no canal, tá? Ativa o sininho pra... Se sair alguma novidade, algum e-mail do PKSD Eu vou trazer pra volta Demorou? Demorou? Tá feito? Combinado? Então se inscreve aí e ativa o sininho pra gente não perder o vídeo, né? Porque eu falo pra ativar o sininho Por que ativar o sininho? Por que ativar esse sininho, esse sininho? Por que, mano? Ativa o sininho Porque daí tu tem o vídeo antes Tu recebe o vídeo antes, cara Então é importantíssimo tu ativar o sininho E agora é aquela hora que todo mundo vai começar Encher de comentários Encher de comentários Asinha pro Guter roxa Ou melhor, asinha roxa pro Guter Sério, sério Eu quero encontrar essa asinha roxa Transparente Por favor Eu tô desde o ano passado tentando encontrar Abrindo todos os baús Tudo, tudo, tudo Então bora lá Eu vou contar até 10 Se você vai comentando aí Vai lá embaixo e comenta Vai lá 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vamos abrir 371 Vamos lá E... 3 geminhas Ok Tá bonito Tá bom Tá ok Tá ok Vamos ver Uou Um quadrado É isso É isso que tem Um quadradinho Um quadradinho Vai ter um minigame aqui Vai começar um minigame aqui Logo, logo Que top Já vou ficar esperando aqui Né meu querido Ai meu Deus Quem aí gostou muito desse minigame aqui Mano Esse minigame aqui Cara Eu acho que o PKXD Poderia trazer outros minigames pra cá O que vocês acham Um minigame de pega-pega Um minigame de procurar coisa pelo mapa Que podia estar também Nesse minigame Vai dizer Vai dizer Então Vou esperar aqui esse minigame começar Pra gente fazer esse minigame Porque mano Quem aí já conseguiu achar 70 70 ovos dourados aqui É mano Encontrei uma vez só Eu até hoje Só uma vez eu consegui pegar 70 ovos aqui Mas Vamos que vamos Acho que a gente consegue fazer de novo Vai começar em 20 segundos Então vamos lá Será que Quantos ovos eu vou conseguir pegar hoje Ó Conto com a ajuda de vocês Vocês vão anotando aí Quantos ovos eu vou pegar Porque como você sabe É todo mundo que tá jogando minigame Vai pegando os ovos Mas eu quero ver quantos ovos Eu vou conseguir pegar Será? Quero a ajuda de vocês Vamos ver quantos ovos Vocês vão anotar aí Bora lá Vai começar o minigame Será que Eu não consigo sair do minigame Que estranho Ó Quer ver um bug Eu acho que dá de bugar aqui Ah Tô sem a roupinha Ah Buguei Buguei Mano Pois é Tô sem roupinha Já consigo sair Ah Não consigo sair Não consigo sair Não consigo sair Falando nisso Falando nisso Lá no Guter Games Link na descrição A gente tá fazendo as lives Eu vou adicionando vocês Tá Daí vocês podem jogar comigo Bem top Não é Top demais Top demais Muito top Ó Tem duas gêmeas aqui Com o mesmo cabelo Ah Cabelo da De quem é esse cabelo aqui Quem conhece cabelinho aqui Ah Isso mesmo Comentário Escrever de quem é esse cabelo aqui Vocês conhecem Já sabem muito E já já a gente vai entrar no robôzão Lá pra Mostrar qual armadura a gente consegue ter Isso mesmo É Isso mesmo que você ouviu A armadura a gente consegue ter A armadura do robôzinho Mano Top não é É top demais É muito top Meu querido Vamos lá Ó Vão contando aí né galera Vai contando aí Quantos eu tô conseguindo pegar Uh Eu vou lá pro robôzão lá Ó Pra que lado lá Ó lá Mano Sempre olha pra cá Porque ali em cima Tem umas seis Tem umas doze quase Quase doze ali em cima É muito É muito É muito É bastante Cara É bastante Pra pegar aqui Já estamos com vinte Ué Não peguei Ah Tava aqui Tava aqui em cima Foi Vamos lá Vamos lá Rápido 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 Por favor Eu tenho uma pedaia Vamos lá Vamos pro onde eu subo Vamos subir por aqui Foi 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 Ai Pulei duas vezes Olha aí Tem Um Aqui tem vários Aqui Acho que tem seis Seis Só aqui Só aqui Tem seis Olha aqui Mais aqui em cima Tem muito Aqui Vamos lá Vocês estão contando Vamos contando Quantos eu consegui pegar Só eu consegui pegar Vamos ver quantos eu consegui Vamos lá Tem um aqui Vai 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 Super pulo Pão Vai Cheguei perto Beleza Tá bom Cheguei perto Vamos lá Pra onde tem mais Aqui agora Tá Beleza 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 Tá Aqui não tem nada Vamos pro outro lado Lá Ai Tá muito lento Tá muito Devagar Podia ser mais rapidinho Acho que pular Acho que pular é mais rápido Parece que pular E ir pulando é mais rápido Claro Por isso que as botas São de coelho Ele pula Ele não anda Já viu coelho andar Acho que o coelho Não anda Oi Vai Vai Ih Não consegui pegar mais nada Tá bom 46 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Então galerinha Como eu tava falando pra vocês Tem a armadura do robozão Do robozinho Pra ser mais exato Porque do robozão até temos Mas eu vou te falar Como você vai conseguir A armadura E tirar uma super foto Se liga Bora lá Bora lá Ah alguém podia tirar uma foto sua Vai tirar um print da tela Fica muito engraçado Vamos tentar entrar Vamos ver se entra Se empurrar Uou Entramos Depois de várias tentativas Porque travou né Vou mostrar pra vocês Como vocês vão conseguir agora A armadura do robozinho Robozão Robozinho Que mano Que top Ah mano Top demais Tá legal esse robozinho aqui Deixa eu te falar Que tu consegue pegar a roupa dele É meu querido Deixa eu tirar isso Da minha costa aqui Então tipo assim É muito legal Na verdade Fazer uma brincadeira Com seus amiguinhos Porque Olha isso Olha isso É só você entrar aqui Já era Vou virar o robozão Se liga Se liga Se liga Já era Pera aí Vou fazer Eu posso ir escondido aqui Pera aí Agora sim Pronto Virei o robozão Agora Aliás Como é que ele fala aqui Olá cidadão Ah não mudou nada aqui Fique de olho Em breve vamos criar um novo Ai meu Deus Seria legal a gente poder virar o robozão Olha aí Virou o robozão galera Que top Aí mano Agora eu sou o robozão Já era Agora não tem pra ninguém Agora eu vou construir tudo aqui Ah uma pena né Uma pena que não Tá de ficar Virar mesmo o robozão Mas seria muito legal hein Você gostaria Comentei se você gostou Dessa ideia De poder virar um robozão Mano Seria legal hein Um minigame de robozão A gente virava o robozão E saia aí Pulando Ou como tem uma construção Mano Mano Muito da hora hein Ou construir alguma coisa Mano Um PK-TD podia construir Umas coisinhas assim hein A gente poder virar o robozão E trabalhar aqui Em um PK-TD Imagina Imagina que da hora Imagina que da hora Olha aí ó Mano Parece muito que eu virei o robozão Mano Que da hora Mano Que da hora Que da hora Então é isso pessoal Foi só uma brincadeira com vocês Mas Poderia ter umas armaduras novas Eu quero mais armaduras no PK-T Comenta aí Mais armaduras no PK-TD Tá Então é isso então Muito obrigado a você Que comentou Comentou não Como apareceu ao vídeo Até o final Um beijão pra você E até mais Tchau tchau E até mais